Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá nas sacadas dos sobrados Da velha São Salvador Há lembranças de donzelas Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Que nenhuma terra tem Na semana passada, mostramos as artes na pintura e nos cabelos Conhecemos a fundação Casa de Jorge Amado Encontramos figuras e turistas que escolheram a Bahia Para curtir férias e aprender ritmos baianos E também conversamos com Carlinhos Que criou a casa de Michael Jackson E o programa deste domingo Continua nas ruas do Pelô Em busca de mais curiosidades Você vai conhecer a história da arquitetura do Pelourinho A história da faculdade de medicina mais antiga do Brasil A homenagem a Zumbi dos Palmares A arte de Marta Muniz E ainda, as delícias da Bahia Se prepara, porque este passeio está imperdível Então vamos juntos continuar o nosso passeio no Pelourinho Tem muitas histórias para desvendar por aqui Afinal, essa é a Bahia que a gente gosta É no Pelourinho que Salvador reúne sua maior riqueza Revelada nos detalhes arquitetônicos Nas igrejas e nas casinhas coloridas Que se dedicam e vivem de turismo Por aqui, construções dos séculos XVII, XVIII e XIX Que retratam a força da cultura africana no cotidiano Só que este lugar é tão rico, tão mágico, tão envolvente Que é impossível conhecer tudo em apenas uma manhã de domingo Então, vem comigo Vamos então começar este passeio Conhecendo um pouco mais da arquitetura Que atrai milhares de visitantes e turistas Para o Centro Histórico de Salvador O que é que essa arquitetura tem Que atrai tantas pessoas para cá, Anival? É uma arquitetura muito singular Um dos conjuntos urbanos mais importantes das Américas É a primeira capital da colônia portuguesa no Brasil A capital da colônia portuguesa no Brasil por excelência E ela tem uma qualidade urbanística, arquitetônica E todo um valor histórico Que atrai gente do mundo inteiro para conhecê-la Então, quando a cidade foi fundada em 1549 Foi escolhida uma localização em cima de uma colina Para ser uma cidade fortificada Protegida dos ataques dos inimigos Embaixo tinha um porto, que é o bairro do Comércio Uro E isso que hoje é o Centro Histórico Que vem gente do mundo inteiro visitar Na verdade é essa área que era a cidade fundacional A cidade foi fundada em 1549 E se estendeu nos primeiros séculos de existência Nós estamos aqui no Largo do Pelourinho O que a gente pode falar desse lugar? Aqui tem uma série de elementos importantes O próprio traçado urbano Essa praça que é inclinada e que começa muito larga E depois se estreita Se afunila à medida que desce em direção abaixo dos sapateiros Que era o limite norte do Centro Histórico de Salvador Da cidade fundacional A cidade acabava aqui Era uma cidade fortificada, amuralhada E aqui existia uma porta Que era o que controlava o acesso das pessoas à cidade Justamente para proteger das invasões Então existiam aqui as portas norte da cidade As portas sul ficavam na Praça Castro Alves Em determinado momento E aqui era a porta norte da cidade Então toda essa área do Santo Antônio do Carmo É do Carmo Ela é uma ocupação posterior Vamos para onde? Terreiro de Jesus Vamos para o Terreiro de Jesus Vamos lá Agora tem o piso também Que é super característico do Pelourinho Exatamente Que está desde o início Isso, o piso em Parada Pípeda de Pedra Ele existe desde o período colonial Que foi feito depois Foram os passeios em concreto Com o meio fio de pedra E nós estamos aqui em frente ao Centro Cultural Solar Ferrão Tem história também esse lugar? Tem, esse é um dos edifícios mais antigos E importantes do centro histórico Tirando as igrejas Dos edifícios civis Talvez seja o mais importante Que foi construído no iniciozinho do século XVIII Ali tem a data 1701 Nossa, é mesmo 1701 Era a casa de uma pessoa muito importante Teve várias famílias que ocuparam E teve uma série de outros usos Teve um período de degradação no século XX Que funcionou marcenaria, serralheria, oficina Funcionou a escola também E na década de 70, o governo do estado adquiriu E transformou na sede do IPAC Restaurou o edifício todo Recuperou a fachada E transformou na sede do IPAC Que é o órgão estadual de patrimônio E recentemente o IPAC saiu daqui E agora ele está virando um centro cultural E por que essas portas estão grandes, Nivaldo? Por que essa arquitetura dessa forma? Do tamanho? Dessa largura? É uma questão simbólica Para dar monumentalidade Para mostrar o poder da família que morava na casa Então, 2 metros e 10 Que é a altura de uma porta que a gente usa hoje Seria suficiente para a pessoa passar Mas a ideia era da monumentalidade E mostrar que aí morava uma pessoa importante Nós agora estamos aqui no Largo Terreiro de Jesus Isso, Terreiro de Jesus Praça 15 de Novembro é o nome oficial Mas todo mundo conhece como Terreiro de Jesus Na verdade, Terreiro de Jesus é aquela parte de lá Que é o Cruzeiro de São Francisco Por que esse título? Cruzeiro de São Francisco? Porque aí fica em frente à igreja de São Francisco Na verdade é como se fosse o adro da igreja O adro é esse alargamento que fica em frente à igreja Que é para dar justamente imponência e monumentalidade à igreja Em vez da igreja ficar com a fachada dela voltada para um rozinho estreito Ela fica voltada para esse largo Para essa praça O que dá monumentalidade Ela vira o eixo focal de quem vem andando pela praça É ela Que por sinal é muito linda É Bom, e como você falou, realmente ela é muito linda Ela tem toda essa imponência Essa estrutura dela Você pode falar pra gente? Ela é uma das igrejas mais importantes de Salvador E uma das mais importantes do Brasil também Existem igrejas e conventos franciscanos no Nordeste Em várias cidades, não é só aqui Em João Pessoa existe No interior de Alagoas, em várias cidades No interior de Pernambuco também E aqui na Bahia a gente tem em Cairu também E no município de Cachoeira, do Paraguaçu Mas essa faz parte dessa rede Dos conventos e igrejas franciscanos Ela é belíssima Porque ela tem todo esse trabalho em pedra Esse trabalho em cantaria, que se chama Na fachada E o revestimento em azulejos Vamos ver de perto? Vamos Esse é o claustro do convento de São Francisco O convento dos religiosos franciscanos Ao qual a igreja São Francisco é anexa Que é do século XVIII também Ele tem um dos conjuntos de azulejos portugueses Mais importantes do mundo Que representam Lisboa Antes do terremoto Que destruiu a cidade em 1755 E que é um lugar que infelizmente Pouca gente daqui de Salvador conhece Mas que vê gente do mundo inteiro visitar Ele está com um problema estrutural Então existem algumas colunas de pedra Que estavam sendo esmagadas E que estão sendo recuperadas Então tem essas escoras temporariamente Para sustentar Mas isso não tira a beleza Do conjunto de azulejos portugueses Eu queria que você falasse Do material utilizado Nessa estrutura Para que ele durasse tanto Porque data do século XVII Que você falou É do século XVIII Do século XVIII, perdão Então são muitos anos E ela continua intacta São São mais de 300 anos O que eles utilizaram? Na verdade eles usavam pedra Essa é uma pedra da região do Baixo Sul Aqui da Bahia Se eu não me engano Da região de Cairu Ali naquela região do Baixo Sul E é uma pedra que durou Esse período todo Quase 300 anos Os azulejos também É impressionante Que eles têm durado tanto Alguns vocês podem ver Que tem esse elemento branco Que é para recompor E conservá-los E o azul Que é característico também O azul que é característico Dos azulejos Exatamente O nome azulejo Que é do árabe Ele é justamente Por causa da utilização da cor azul Embora exista São mais árvores azulejos Também com amarelo E com outras cores Ah peraí Nivaldo Esse aí é curioso O azul do azulejo É justamente por isso? Exatamente Eles geralmente são brancos e azuis Isso é cerâmica queimada Isso é cerâmica queimada Em forno Em alta temperatura E aí o desenho Que é feito na cerâmica Ele fica E ela tem esse nome azulejo Justamente por causa Da tonalidade azul Em inglês por exemplo Não se usa azulejo É maiólica Tem outros nomes em italiano Em outras línguas Tem outros nomes Américas ficava sediado aqui Então desde que foi fundada a cidade Existe nesse local Onde hoje está o Palácio do Branco Existe o Palácio do Governador Então Tomé de Souza O palácio onde ele governava O Brasil A colônia portuguesa Na América Ficava nesse lugar Agora não era essa construção Porque ele foi sendo reconstruído Ao longo do tempo Essa construção de 1918 Aproximadamente o início do século XX No outro lado da praça Fica a atual Câmara de Vereadores Que era a sede do Poder Municipal Que é um edifício antigo Que já passou por várias restaurações Ele tem a aparência colonial hoje Mas é feita É resultado de um restauro dos anos 70 Ali a gente tem a prefeitura E ali a gente tem um elemento Talvez mais importante de todos Que é o elevador Lacerda O elevador Lacerda O elevador Lacerda É o cartão postal principal de Salvador Essa aparência é de 1930 Embora o elevador em si exista Desde 1873 1873 E era uma coisa muito importante Inédita até No certo sentido No mundo Os elevadores começavam a ser feitos Em edifícios na época Os primeiros elevadores urbanos Um elevador público Que liga um nível da cidade ao outro Como Salvador foi fundada Cidade fortificada no alto E o porto embaixo Sempre teve esse problema De conexão Que era feito por ladeiras Também por elevadores mecânicos Para cargas Mas de passageiros Esse foi o primeiro Em 1873 Ele foi inaugurado Gente Nós tivemos aqui Uma aula de arquitetura E eu quero aproveitar E agradecer a sua participação Com o programa Bahia Que a gente gosta Muito obrigada E eu queria que você aproveitasse E convidasse as pessoas Para conhecer a arquitetura Do Pelourinho Quero convidar todos A conhecer essa área Do Centro Histórico de Salvador Pelourinho A Praça Municipal Principalmente porque a gente sabe Que tem muitos baianos Muitos soteropolitanos Que frequentam a cidade Vivem na cidade Há muitos anos Mas não conhecem Algum desses lugares Então venham conhecer Porque isso é nosso Já que estamos na Praça Municipal Não podemos deixar de registrar Uma bela homenagem feita A um dos homens mais importantes E símbolo da resistência E luta contra a escravidão Zumbi dos Palmares Zumbi dos Palmares Foi o grande líder negro do quilombo Nasceu livre em 1655 Na Serra da Barriga União dos Palmares Alagoas Lutador Não permitiu a submissão Do seu povo Ao julgo da coroa portuguesa Foi persistente E por isso Tornou-se líder do quilombo Mas No dia 20 de novembro De 1695 Foi morto E decapitado E em sua homenagem Esta data foi instituída Como o dia da consciência negra Bahia Isso é Pelourinho Sou baiano Também Filho da terra Pertinho do Pelourinho Mas vim ao Pelourinho Buscar Inspiração Para o meu som Que eu faço com as crianças Lá em Arembé Para um projeto muito bacana Com instrumentos reciclados Que é a beira de rua E vim pegar Essa energia do Pelourinho Do colorido Desse lugar Da diversidade das pessoas Dos sons Da banda de Dado O Lodô Venham também Pegar essa energia Que a Bahia Tem essa riqueza Essa coisa pura Quente Vem pra Bahia Vem pro Pelô Vem pra Bahia Vem pro Pelô Vem pra Bahia Vem pro Pelô Vem pro Pelô também Convido a todos vocês Para virem curtir Essa maravilha Que é o nosso Pelô Das maravilhas contemporâneas Que os bons olhos podem ver Como é tão sublime O que o Ilê apresenta a você Ilê Seu poder misterioso Tem um aroma tão gostoso Que todos querem sentir Vamos saudar A arte mais linda que é o sambar Vamos saudar A arte mais linda que é o sambar Samba, papelô, ia, ia Viô, viô Samba, papelô, ia, ia Giri, cumbalá Vem pro Pelô, gente Vem! Não saia daí No próximo bloco Tem mais Pelourinho Olha só o que nós vamos mostrar Vamos conhecer a primeira faculdade De medicina do Brasil O artesanato de Marta Muniz E uma culinária deliciosa O artesanato de Marta Muniz